E aí, mas Sandro está muito bom, sabe? A gente tem três caravanas que vem aqui. E aí? Eu amo o joguinho, né? 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 Vamos a tudo cair, sem se preocupar Sem ter o que dizer antes de levantar É medo de errar, que me faz perder demais É sempre pouco tempo pra entender Escorrendo pelos dedos, refletindo nos meus olhos Pode ser que seja agora ou amanhã, talvez Mas eu sei que é cedo pra sair daqui Me segure por um tempo, eu sei pra onde ir Até a noite foi longa e eu preciso descansar Tudo fica claro, começa a se encaixar Depois de muito tempo Depois de muito tempo eu posso ver Eu posso ver Quanto é possível Quanto é possível gostar de você Vamos ver tudo cair Sem se preocupar Sem se preocupar Sem ter o que dizer antes de levantar É medo de errar Que me faz perder demais Só sempre é pouco tempo Pra entender Vamos antes de cair Sem se preocupar Más teoria Sem se preocupar Até a próxima Com a próxima Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.